Consegues acreditar? Este rapaz gastou 300 reais para comprar mais de 10 caixas de lápis de cor. A família perguntou-lhe se a cabeça estava inundada, mas o rapaz não se importa nada, porque estes lápis coloridos, depois de serem cuidadosamente trabalhados pelo menino, toda a família ficou espantada quando o produto acabado saiu. Quando o milionário viu, ele estava pronto para gastar 100 mil reais para comprá-lo. Então o garoto contou com essa habilidade para ganhar seu primeiro balde de ouro na vida. Vamos ver como ele transformou estes lápis coloridos em produtos acabados no valor de 100 mil reais. Vamos ver como ele transformou. Embora o vídeo dure apenas alguns minutos, mas na verdade, o rapaz passou 7.746 horas a terminar esta obra de arte. Então encorajem os artesãos. Seu apoio é a motivação que criamos. Muito obrigado. Vendo isso, uma obra de arte feita com um lápis colorido é concluída. Pode avaliar esta obra de arte? Se a pontuação máxima for 100, quantos pontos você daria a ele? Deixe um comentário na seção de comentários. Veja você na próxima edição.